É, rapaziada, parece que o anúncio de um novo Crash Bandicoot é iminente. Depois do sucesso simplesmente estrondoso da NCN Trilogy, o Crash Team Racing, é claro que a Activision não iria dar mole e iria acelerar os trampos para lançar um novo Crash Bandicoot o mais rápido possível. Mas eu sinceramente não esperava ver o que eu estou vendo, cara. Simplesmente está confirmada a existência de Crash Bandicoot 4. It's about time! Tudo se encaixa, mano, e realmente é a hora. Mas, tipo, já existe um Crash Bandicoot quadro, tá ligado? E no vídeo de hoje, vou dar uma desmistificada e explicar como isso aqui é realmente um remake. E antes de começar, bora pro clichê chato lá de youtuber de arregaçar o like e se inscrever. Bora, 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 eu espero, cara. Bora, 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 bora. Fui? Então bora! Bom, desde o lançamento do Crash Team Racing, muitos estavam especulando qual seria o próximo movimento da Activision quanto a maior subia ao louco. Será que eles iriam repassar para Naughty Dog e deixar como exclusivo de Play 4 e Play 5? Será que a Vicarious Visions iria fazer? Ou será que algum outro estúdio interno da Activision iria colocar a mão na massa no projeto? E então, é assim que no dia 18 de junho, o tal do Canadian Guy E, que é famoso por ter tido várias gameplays do Crash Team Racing antes do lançamento no canal dele, a Liz ter feito entrevista com o pessoal da Binox, sendo um insider da Activision praticamente, recebeu uma caixa bem misteriosa dos correios em sua casa. E ao abrir ela, viu que foi recebida pelo seu marsupial preferido, entre aspas. Falando que é algo para ele passar o tempo. Um tempo bem grandão ali. E ele ganhou um quebra-cabeça pessoal, que ao montar, forma uma máscara bem peculiar. E o pior é que essa máscara não é nem um pouco estranha. Para quem é mais ligado e investiga o novo Crash faz tempo, num dos vídeos promocionais do Play 4 de 2019, essa máscara apareceu por alguns segundos, bem escondidinha. Então, a existência dela já era conhecida. O que aponta que o desenvolvimento de algo vem provavelmente desde 2019 pelo menos. Ou até antes. E então, os rumores foram ficando cada vez mais fortes. E depois disso, é esquece mentalmente o Comitê de Classificação de Jogos Digitais de Taiwan, classificou um game que deixou todos de queixo caído. Nada mais, nada menos que Crash Bandicoot 4, It's About Time. Mostrando não só a máscara misteriosa, mas também 4 máscaras. E algo legal da capa que podemos ver é que está confirmado para o Play 4 e Xbox One. Mas não só isso, na capa do Xbox One confirma a chegada do game com compatibilidade para o Xbox Series X. O que demonstra que a Activision já está conversando com os desenvolvedores para o game chegar na retro dos consoles desde o lançamento. O que faz presumir que, com certeza, deve chegar na retro do Play 5 também, rapaziada. Já que o Play 5 vai prezar tanto nesse ponto também. E olha, no fim das contas, parece tratar de nada mais, nada menos que um remake do Crash 4, velho. Sim, mas não do jeito que esperávamos. E afinal, por que eu estou chamando isso aqui de um remake? Bom, como poucos sabem, o Crash Bandicoot 4 chegou a existir. A diferença é que não chegou com o nome que a gente esperava, né? Sendo chamado por aqui de somente aí, Crash Bandicoot, ou Wrath of Cortex. Enquanto nas Terras Japas é chamado de Crash Bandicoot 4. Isso é bem próximo ao caso do Crash Bandicoot Warped, que é chamado assim aqui fora. E na Europa é chamado de Crash Bandicoot 3 Warped. Basicamente, né pessoal, assim como Warped é o Crash 3, Wrath of Cortex é o Crash 4. E caso mesmo que ele seja diferente, ele ainda se enquadra em um remake. Pois usa a mesma numeração do Wrath of Cortex como vimos se considerarmos o Japão. Sendo uma mistura de remake e reboot. E não fica só no título não, hein? Tem outras coisas para fundar esse meu ponto de vista. Por exemplo, é só darmos uma olhada na sinopse que veio junto. Dizendo que Crash estava relaxando na ilha no ano de 1998. Quando ele encontra uma máscara misteriosa em uma caverna na ilha. A tal da Lani Loli. Que aparentemente é aquela do quebra-cabeças, né? Com a máscara sendo uma das quatro Quantum Masks ou Máscaras Quânticas. E que ao tocar, uma fenda quântica se abre para o Crash e seus amigos. E eles têm que explorar diferentes eras e dimensões para impedir os atos maléficos aí das Quantum Masks. E mano, isso é praticamente a mesma coisa que o Crash 4 original. Só que ao invés de quatro Máscaras Quânticas, tinha quatro Máscaras Elementais. Que igualmente faziam atos maléficos. E o Crash tinha que explorar diferentes áreas para adormecer os Elementais novamente. Então basicamente a história é a mesma, só que reimaginada. E fica uma dúvida no ar. Será que o Crunch vai parecer como apareceu no 4 original? Eu espero que sim. Mas tem umas leves diferenças aí. Enquanto o novo Crash 4 se passa praticamente pouco tempo depois do Crash 3. O Crash 4 original se passava anos após o 3. E tinha um envolvimento do Cortex nos planos. Que não sabemos se ele tem nesse. Então basicamente o que acontece pessoal? O novo Crash 4 pega o conceito das quatro Máscaras do original e reimagina. E é provável que pegaram esse conceito do Crash 4 original e decidiram refazer inteiro. Pois era um conceito até que bom, só que mal aplicado. O Crash 4 original da Traveler's Tales, mesmo tendo sido meu predileto por muito tempo, cara. Teve um desenvolvimento hiperturgulento. Começando como um game de mundo aberto. Só que aí o Universal ficou meio preocupado de ter muita mudança na gameplay. E fizeram os caras deletarem tudo que fizeram até aquele momento. O que fez os caras terem só alguns poucos meses para fazer o jogo. Que deu no que deu. Vacilo. Além disso, muita gente não curte o Crash Bandicoot 4 por diversos fatores aí. Desde considerarem o Crash 3 recalchutado. Até seus loadings longos. Controles medianos. E falta de originalidade. Eu pessoalmente curto muito o game, cara. Mas realmente poderia ser melhor se fosse refeito do zero e com mais tempo. Além de estar na mão de um time mais competente. Acostumado com games nesse estilo. E levando em conta que o primeiro sinal do game foi mostrado em 4 de novembro de 2019. O game tem provavelmente aí pelo menos um ano de desenvolvimento. Já que normalmente coisas assim se demonstram só depois do estado de produção intensa. Com a história já pronta e tal. E uma impressão que esse remake me passa é que eles querem tirar o jogo Spice Nauty Dog da Canon. Ou reimaginar eles. O que eu acho estranho, né? Já que eles foram citados aí no Crash Team Racing e tals. Mas ó, o que eu fico me perguntando é como vai ser o estilo de gameplay desse game. Será que vão seguir a pegada clássica dos três primeiros games? Será que vão seguir uma pegada mais moderna se inspirando no Twin Sanity? Eu tenho algumas suposições. Bom, em primeiro lugar. Quem está fazendo é ninguém menos que a Toys for Bob. E nova Icarus Vision do remake da trilogia. E eles que fizeram o Spyro Reignited Trilogy. Que tem uma jogabilidade mais aberta como sabemos. Então, eles têm uma experiência maior com games de cenário aberto. No pique aí do Twin Sanity. O que torna uma jogabilidade próxima ao Twin uma possibilidade. E a prova é o que usa Icarus Vision's Alchemy de novo como engine. Se baseando na jogabilidade do Anacent Trilogy. E inclusive o Anacent Trilogy foi feito na engine do Skylanders pessoal. Que foi feito pela Toys for Bob. Mas talvez, claro, com algumas mudanças na estrutura. Pois o game vai abordar tempos aí de dimensões e tempos diferentes. O que pode levar ao uso de portais. Só que com os mapas em si tendo uma estrutura mais aberta. Além do mais, eu acho que o jogador terá controle total da câmera. Massa! E na capa eu acho que vemos o primeiro novo gimmick de gameplay. Tendo um tipo de grind rail. Que provavelmente funcionará de forma similar ao Sonic Adventure 2 e Ratchet & Clank. Maneiro! E olha rapaziada. A Toys for Bob é a mais competente que a Vicarious e Bob R. O Spyro Reignited na minha opinião é um remake melhor que a engine Trilogy. Então, eu boto fé nesse projeto deles. Pois os caras são feras com jogos de aventura plataforma. Mano, todo ano eles conseguiam trazer uns Skylanders de qualidade. Claro, tinha toda a questão dos bonecos. Mas se excluíssemos esses pontos, o jogo bruto em si era de alta qualidade. E agora, já que eles tem mais tempo para os projetos. É com quase certeza que esse Crash Bandicoot 4 será o Crash 4 que todos desejavam. Respeitando aí o legado da trilogia original. E bicho, seu lançamento numerado é muita coragem. A Activision deve ter noção de que trazer o Crash 4 refeito e reimaginado. É como basicamente realizar um sonho que a galera tenha 20 anos. E já que permitiram colocar o 4 no título. O game provavelmente é muito bom. Se não, vão sofrer um hate absurdo. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. E olha, eu acho que não tá na mão da Bicarious. Porque ela está ocupada aí com Tony Hawk por Skater 1 Plus 2. Mas a Bicarious Visions é uma equipe gigantesca. Então pode ter outros motivos. Como talvez remakes de outras séries adormecidas da Activision. Ou até mesmo mais jogos da série Crash. Já que agora parece que é um rodízio de três estúdios, sabe? Tipo a Laca of Duty. Talvez a Bicarious esteja fazendo o tão esperado remake de Crash to Insanity, né rapaziada? Vai saber. E cara, minha aposta pro anúncio oficial será dia 22 de junho. Durante a Summer Game Fest. Que já tem um grande anúncio AAA prometido. Que com certeza será esse aqui. Guarda a minha palavra, velho. Mas olha, vou te falar. Eu estou muito ansioso pra esse game. O Wrath of Cortex já foi meu predileto da série. E ver uma reimaginação do conceito dele, cara. E ainda numa equipe competente e acostumada ao ecossistema da Activision. Me faz ter muita esperança de que vai ser algo muito bem feito. E eu estou extremamente ansioso pra ver como será esse novo Crash 4. Podendo se tornar até meu jogo predileto da série. E com certeza, já estou com hype gigante. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez mostrando que o Crash 4 novo é um remake barra reimaginação. Espero que tenham curtido. Ai, eu queria agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia Se Seja Membro, beleza? Nesses termos dessa doença, eu estou também tendo que pagar a conta aqui do aluguel daqui de casa e tal. Isso está meio complicado, cara. Se não fosse a grana que eu ganho da monetização do canal, o Apoia Se Seja Membro. Cara, eu já teria sido despejado daqui. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. E a ajuda de vocês está sendo essencial pra conta de internet aqui em casa também. A gente não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mais a ajuda de vocês já está sendo essencial nesses pontos aí, cara. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. E se tu quiser ajudar a Eclatma com a sua finança estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha, só de vocês tiras minhas obras de uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde e boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde.